pessoal se inscreva nos canais e clica no sininho para ativar as notificações diariamente vídeo novo para vocês todos os meus canais em www.youtube.vix.br curte comente compartilhe dê uma força lá para nós valeu galera fazer mais um vídeo aqui das vacas para vocês deixa eu tirar os carros bicho comadre ai quanto que tem olha tem até na beira do zóio vem cá vem comadre eu raspei para baixo com aquele bololô lá peraí vem cá vem cá vem cá mas que comadre hein vem aqui comadre vem vem cá vem deixa eu tirar a câmera indecente vem aqui vem então fica escarrapichado o problema é o seu aqui eu nunca ela passa rápido ela gosta de carrapicho né uma beira do olho até nervoso no cabelo do olho vem 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 Bora gente O homem tá tocando pra fora Bora Tá na hora de ir pro páscoa Vai Boa Cabo Colatina É colatina essa aí Tá amansando Aos pouquinho ela amansa Botando a pintura Bolou todo mundo aqui Vai pra lá ou vem pra cá Vai pra aqui onde é que eu tô Ah no de lá Não ia abrir aqui pra elas Aqui você deixa sem a corda né Vai lá gente Daqui a pouco elas vão lá pro páscoa Vai Colatina 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 Vai, Baiana. Vai lá, comadre. Vai lá junto com as outras. Baianinha, Baianinha. Fartura, fartura. Vem, fartura. Só faltou a fartura. Eles acharam um trem aí no meio. Não sei se o Cláudio botou algum coxo de sal aí. Deve ter botado, porque englomerou tudo aí. Ah, é, tem um coxo ali de plástico. Estão lambendo o salzinho primeiro. Vamos lá, gente. Vamos lá. A vacada está aí, gente. A vacada está aí. A vacada está aí. A vacada está aí. Sua audiência e sua participação ativa nos canais. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado. Obrigado.